Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo no ar, que bom estar aqui com vocês, conversando com vocês novamente. Eu tô muito feliz de estar gravando esses vídeos e fico muito feliz com os comentários que vocês fazem, que me incentivam e motivam bastante, tá bom? Obrigada, 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 obrigada. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o tema que eu publiquei no meu blog. Pra quem não conhece ainda meu blog, tá aqui em cima, e vocês podem entrar, porque eu coloco fotos, mais detalhes. Hoje nós vamos conversar sobre a tsunami. Nós fomos visitar, durante o curso de reabilitação e música para idosos, nós fomos visitar as moradias temporárias das pessoas que sofreram as consequências da tsunami. Eles chamam a de katsudou. É, moradias temporárias, mas eles já estão ali há mais ou menos 3 a 4 anos. E é muito triste, porque eles perderam a casa, tudo que tinham, carro, perderam também a privacidade. Que isso é o pior que eles relatam. Que essas moradias temporárias é como se fosse um pequeno container, que é bem pequenininho, e tudo que você faz dá pra ouvir ao lado. E a privacidade é algo que eles perderam bastante. E nós fomos lá, inicialmente, pra praticar, pra colocar em prática o que nós aprendemos da reabilitação com música. Foi o professor Onosawa e o professor Kikuchi, que nos levaram até essas moradias temporárias que ficam na região de Ishinomaki, na província de Miyagi, onde aconteceu a tsunami. E aí E aí E aí E aí E aí Depois da nossa experiência em colocar o nosso conhecimento em prática Nós ouvimos a história de vida deles O que aconteceu, o que eles faziam antes Uma das histórias, um senhor havia acabado de comprar um carro Com todo o dinheiro que ele tinha guardado E logo na semana seguinte ele perdeu esse carro por causa do tsunami Então muitos sonhos foram levados Economias, dinheiro E são nessas horas que eles falaram que perceberam o que realmente é importante para a vida deles Porque o que era mais importante? Salvar uma mala com dinheiro ou salvar a mãe idosa? Então ele não conseguiria levar as duas coisas É claro que teve que escolher Depois que nós conhecemos Ishinomaki Nós fomos conhecer também um senhor Uma loja de um senhor Bem pequenininha Esse senhor ali produz Tzuzuris E o que é o Tzuzuri? Tzuzuri é um recipiente onde a gente coloca tinta Aquela tinta preta para poder fazer Oshuji É aquela carigrafia japonesa Ele faz esses trabalhos em pedra Então ele esculpe todos os detalhes, desenhos Numa pedra E o mais interessante é que ele nos deixou abalar Pela tragédia que aconteceu Logo no dia seguinte quando a água já tinha abaixado E ele pôde voltar aos destroços da loja que ele tinha antes Que era uma loja muito grande por sinal Ele começou a coletar já as pedras Para poder começar a trabalhar novamente E recolher o que restou Ainda bem que ele conseguiu resgatar algumas peças Que inclusive estão na loja dele Que é bem pequenininha, mas tem muita coisa E ele ficou super feliz de poder recomeçar Ele lançou um livro com algumas figuras da Tsunami Que ele foi contando um pouco do trajeto da vida dele De como foi a Tsunami na percepção dele Que é bem interessante Eu gravei um pouco do trabalho que ele faz Todos os dias ele acorda cedinho E já começa o trabalho dessa produção dos susuris E além desses susuris ele fabrica outras coisas também Ele produz apoios para o racha Que são aqueles partinhos Despeso de papel E várias outras coisas E aí eu vou deixar para vocês assistirem O vídeo do trabalho dele 吗 E aí Quando ele拉ou E aí nimmt Degros E aí E aí ... ... ... ... ... ... assim, é como uma excreta. Então, o que é 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 o que é? Sim. E aí Como assim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sim, sim. Amém. Então vocês viram que exige muita força, muita concentração e muito capricho, né? Depois disso nós vamos experimentar o soba. O soba é um macarrão feito de trigo sarraceno e o molho é uma mistura de molho shoyu. E você tem que pegar o macarrão, molhar no shoyu e aí você come. E é muito gostoso. Acompanha a tempura e também... Nossa, eles serviram uma bebida muito estranha. Era uma bebida de arroz, mas era muito estranho. A água do arroz, sabe? Que eles lavam o arroz, eu acho. Sei lá. Aí eles serviram quente pra gente. Era meio estranho o gosto. Esse restaurante também sofreu as consequências da tsunami e foi reconstruído. A gente encontrou um cachorro muito bonitinho lá. Ele é uma gracinha, uma fofura. E nós fomos conhecer alguns escombros da tsunami. Os japoneses, eles têm costume de preservar algumas coisas do desastre. Por exemplo, eles preservaram esse local que é onde a gente foi. É uma escola onde faleceram até alguns professores e alguns alunos. E ao lado, eles construíram um templo. Eu não pude gravar pra vocês esse templo, mas é muito interessante que algumas esculturas em homenagem às vítimas da tsunami, eles colocam os objetos pessoais de algumas crianças que acabaram falecendo na tsunami. Uma das estátuas estava vestida com uma blusa rosa de criança. Os brinquedinhos das crianças, eles colocaram ali. E esse dia foi bem triste, porque a gente conseguiu sentir na pele o que... Sentir na pele não, né? A gente conseguiu sentir um pouco do que eles passaram. Em homenagem às vítimas da tsunami, e para incentivar aqueles que sobreviveram e perderam também seus entes queridos, perderam casas, bens materiais, e tiveram que reconstruir tudo, eles fizeram uma música. Alguns atores, comediantes e apresentadores se reuniram e compuseram uma música em prol dessas pessoas. E essa música se chama Hanawa Saku. Então, eu me despeço de vocês com essa música. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o seu like. Inscrevam-se no canal. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!